Fala galera, Nixbernera mais uma vez pessoal e hoje voltamos com mais um vídeo de Mahira Academy. E no vídeo de hoje pessoal eu vou estar falando para vocês como é que vocês podem avançar o Agency Assessment de vocês de uma maneira muito fácil e rápida e também está adquirindo as maiores recompensas possíveis. Bom galera, existe um modo de jogo aqui na seção co-op, a gente consegue estar se juntando com um time para estar fazendo assessorias de agência. Clicando então aqui nessa primeira opção, a gente vai ser direcionado aqui para esse cara onde a gente tem várias informações. Primeira informação interessante é que a gente consegue ver o nível da nossa agência, o piso que a gente se encontra atualmente. Nessa tela a gente consegue ver as quests que a gente consegue estar realizando diariamente e durante a rodada, semanalmente, e quais são as recompensas que a gente pode estar conquistando. E aqui tem os achievements que são os achievements total, onde a gente tem que completar determinado andar em determinado nível e assim também vamos adquirindo mais recompensas que servem para a gente estar upando a nossa gear. Basicamente esse modo de jogo serve para a gente estar conquistando equipamentos melhores para a nossa conta. Além disso, semanalmente, os creaks recomendados ou personagens recomendados para estar fazendo esse modo de jogo, eles mudam. Então a gente pode ver que atualmente a gente tem aqui o Eraserhead, além disso temos o Kaminari, que é de elétrico, e temos aqui a Sapinha. Esses três personagens, caso você tenha um deles upado na sua conta, eles vão estar ganhando um buff de 50% a mais de dano. Se a gente clicar aqui em View Rewards, a gente consegue ver quais são as recompensas que a gente pode estar adquirindo em cada um dos andares e cada um dos níveis. Ao completar o andar 1 e 2, a gente pode estar adquirindo um gear de nível 20 e também vai estar ganhando esses itens para estar upando os nossos equipamentos. Atualmente eu me encontro no nível 40, então nesse nível a gente consegue ver que a partir do andar 9 e 11 a gente pode estar conseguindo equipamentos lendários, grade S. Esses equipamentos são os que vocês vão estar querendo conquistar e buscar na conta de vocês. Porém, existe um problema que a partir do nível 9 e 10 para cima acaba ficando bem difícil de estar avançando, uma vez que o PB recomendado para estar executando é muito alto e também o personagem de vocês não vai estar com o PB recomendado para estar fazendo isso. Mas é aí que entra uma jogada muito bacana. Existe como a gente conseguir que o jogo nos dê bots para estar ajudando a gente a estar completando essas fases. E os bots que o jogo dão são bots muito, muito fortes e muito roubados. A maioria das vezes o bot vai carregar a gente durante a fase. Eu vou mostrar para vocês então o que eu fiz atualmente no meu nível 40 para conseguir chegar até o andar 11, que requer uma quantidade de PB enorme e um PB que eu não tenho e mesmo assim eu conseguir chegar lá utilizando a ajuda desses bots. Primeiramente então aqui a gente vai vir em Join Team e vamos botar aqui Criar Time. Quando a gente cria um time, a gente vai ser o líder do time e a gente vai estar usando a nossa chave. A nossa chave, ela meio que indica qual que é o floor e qual que é o nível que a gente vai estar fazendo a missão e qual a dungeon, mais ou menos, que a gente vai estar entrando. Eu vou clicar aqui então o Super Meat. Dessa maneira eu vou estar carregando o meu floor, que é o nível 11, até onde é que eu consegui chegar. E a gente pode ver que a minha Uraraka, que é o meu personagem mais forte atualmente, ela possui 24 mil de PB. E o recomendado para fazer esse nível é 40.700 de PB. É muito PB recomendado para estar fazendo esse nível aqui. Eu não tenho nível recomendado. Espera aí que alguém entrou aqui e vou ficar aí. Eu não conseguiria de forma alguma estar fazendo isso aqui, né, se eu não utilizasse bots. Para evitar que pessoas fiquem entrando no grupo de vocês aí sem vocês convidarem, vocês podem clicar aqui no botão direito e tornar o time de vocês invisível. Assim somente pessoas que forem convidadas por vocês vão poder estar entrando nesse time. E como a gente vai estar utilizando bots, a gente não quer que outras pessoas entrem no time antes que a gente consiga chamar os bots para nós. O que a gente faz então para estar carregando os bots? A gente vai clicar aqui em Match e a gente vai fazer aqui, ó, Start Matching. Dessa maneira o jogo vai começar a procurar jogadores que tenham um PB recomendado aí em volta de 40 mil ou já estejam nesse mesmo andar que nós estamos. Dificilmente a gente vai estar conseguindo encontrar um jogador e por causa disso o jogo vai estar dando para a gente dois bots para estar fazendo o jogo. Como vocês podem ver aqui, o jogo carregou já dois bots, né, dá para ver que esses caras são bots só pelo próprio nome que eles têm. Primeiro nome aqui, Jenny Pepys e o segundo nome aqui, Jerry Kitt. Dá para ver que esses caras aqui são bots então e eles já confirmaram aqui o Ready, né. Mesmo assim o PB deles é de 32 mil, então eles não batem o recomendado aqui para estar fazendo o Floor no andar 11. Eu vou estar então pegando aqui, quicando eles e vou estar dando Match mais uma vez. Dessa maneira, ambos os bots vão ser quicados na minha party e eu vou procurar novamente por novos bots. Os bots, eles são sumorados de maneira randômica, então dessa maneira a gente não consegue escolher qual que é o bot que vai cair na nossa party. Agora eu consegui pegar como bot aqui o Todoroki e o Tokoyami. Ambos são excelentes bots para estar ajudando a gente a fazer essa fase. O Tokoyami principalmente, ele dá muito dano. Seria muito bom também se a gente conseguisse pegar um bot, né, que tem esse aumento de dano aqui por causa do Prick semanal, porém não conseguimos. O que eu vou fazer então agora? Vamos dar Deploy e vamos estar tentando completar esse Floor aí, né, utilizando esses bots aqui. Lembrando que é muito difícil mesmo assim, já que o IPB recomendado é muito alto. Então eu vou estar jogando essa parte sem estar no alto, porque se eu jogar no alto, com certeza eu vou morrer mais vezes do que o necessário. Beleza? Vamos tirar o alto aqui e agora vamos para o pau. Bom, a gente consegue ver ali no lado direito, né, no dano dado que o Tokoyami e o Todoroki, eles já deram aí um dano absurdo nos personagens, né. Eles já estão quase com o dobro de dano, né, conquistado do que eu. Eu dei 230 mil, enquanto o Todoroki ali deu 437 mil de dano. Os personagens aqui nesse nível no andar 11, eles dão muito dano. Então é muito importante evitar e tomar qualquer tipo de ataque, para evitar que o nosso personagem fique morrendo toda hora. Bom, aí completamos a primeira mapa do estágio, né, e já dá para ver aí que os dois personagens que a gente summonou como bot já deram aí mais de um milhão de dano, né, enquanto eu só dei 600k. Caso o PB desse andar não fosse tão alto, eu com certeza estaria jogando ele no modo automático, né. Mas como é muito PB necessário para estar concluindo esse mapa, eu estou jogando de maneira manual, né, para evitar que o meu personagem morra. E também para catar as vidas durante o mapa, né. É muito importante catar as vidas, porque dessa maneira a gente evita que os nossos bots também morram. Os nossos bots, eles vão renascer, caso eles morram automaticamente, depois de 14 segundos. Mas é muito melhor deixar eles vivos, né, já que dessa maneira a gente consegue garantir que eles vão estar dando o dano que eles precisam fazer. A minha função aqui é tentar manter os bots vivos e tentar me manter vivo, né. Deu para ver que eu morri, mas eles são os personagens que vão estar dando dano. Então a gente tem que garantir que eles fiquem vivos também. Bom, o meu personagem morreu, né, dá para ver ali do lado esquerdo que um dos bots morreu. E a gente consegue ver que o contador de tempo para ele renascer estava rodando, né. Agora que terminou, ele renasceu. Vamos aqui dar cabo nesse personagem e vamos tentar seguir no mapa para chegar no boss final. Bom, a gente consegue ver do lado esquerdo ali que os meus dois bots morreram. Tenho que esperar que eles sejam ressuscitados, né. Enquanto isso eu vou tentar ficar fugindo aqui e evitar que eu morra. Acabei morrendo, tive azar. E agora eu tenho que esperar aí os 14 segundos, né, até que o meu personagem reviva. Enquanto isso, os meus bots estão lá batendo. Bom, chegamos no último boss agora e eu provavelmente não vou conseguir completar essa fase aí já que me restam aí poucos segundos até que a gente termine a fase, né. Agora a gente está no último boss. Vamos torcer aí para que eu consiga matar ele antes que termine o tempo, mas eu acho bem complicado. Isso aconteceu porque eu estou jogando num andar bem elevado. Eu já utilizei essa técnica antes para estar subindo os andares. Eu agora meio que cheguei no meu limite, né, até onde é que eu consigo chegar com o bebê atual da minha conta e dos meus personagens. E a partir de agora, então, eu tenho que equipar, né, a minha uraraca para ela pegar aí uns 30, 40 mil de PB para que eu esteja conseguindo de maneira mais fácil estar completando esse andar, né. Infelizmente, somente os dois bots aí não conseguiram tancar, né, todos os personagens. Talvez se eu conseguisse pegar um bot com 50% a mais de dano, a gente teria, né, essa chance maior, já que o dano que eles estariam dando seria maior. Mas isso aí temos que ver na próxima semana, né, assim que mudar os bots atuais. Falta 4 segundos aí para terminar e eu não vou conseguir matar o boss. Não consegui passar desse andar utilizando os bots, mas deu para entender como é que funciona essa técnica aí para você estar subindo os andares. Ela é uma técnica que funciona, com certeza, porque eu cheguei até aqui fazendo dessa maneira, então aí caso vocês estejam trancados em algum andar, vocês podem estar fazendo a mesma coisa. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí, isso vai ajudar vocês aí a estar subindo os andares nesse modo de jogo e dessa maneira vocês vão estar conseguindo farmar vários equipamentos para a conta de vocês. Muito obrigado porque eu assistito aqui, não se esquece de se inscrever no canal aí para mais dicas e conteúdo de My Hero Academy. Vejo vocês na próxima, continuem lindos e maravilhosos, falou e tchau!